Agora uma apuração de última hora da Jussara Soares. O Exército já preparou uma sala no Comando Militar do Planalto para eventuais prisões de militares e do próprio ex-presidente Bolsonaro. Jussara. É isso, Márcio. O Exército preparou aqui no Comando Militar do Planalto, aqui em Brasília, um alojamento com várias salas para abrigar militares de alta patente, ou seja, generais. Por quê? Eles não podem ficar em unidades que não sejam comandadas por outros generais. Daí, com essa possibilidade de uma eventual prisão, a partir dos depoimentos que estão marcados para amanhã, o Exército acabou se antecipando e preparando essa sala. Por que esse alojamento também vai poder ser utilizado por Bolsonaro, caso tenha um pedido de prisão para ele? Porque ele é um capitão reformado do Exército. Então, portanto, se ele optar em caso de prisão, poderia até ficar num desse alojamento. Fui conversar com algumas fontes do Exército o porquê dessa preparação. E o que eles dizem é que não há nenhuma informação de que haverá uma prisão. Mas eles resolveram se antecipar justamente porque houve prisões recentes de outros militares que não são generais e aí tiveram que correr ali para poder criar essas salas e deixar esses militares presos. Como tem muitos generais que serão ouvidos no depoimento amanhã, teve que haver uma preparação especial. São salas que precisam ter grades e banheiro para receber esses generais que precisam ficar em uma unidade comandada por um outro general. Bem, só lembrando, quem presta depoimento amanhã na Polícia Federal, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, são os generais Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa, o general Augusto Heleno, que é o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa, e Mário Fernandes, que é general da Reserva e foi o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Todos eles serão ouvidos amanhã. Importante destacar também que todos esses generais que eu mencionei aqui estiveram presentes naquela reunião do dia 5 de julho de 2022, em que se discutiu ali no Palácio do Planalto maneiras de tentar uma tentativa de golpe, segundo a investigação da Polícia Federal. Então, diante de todo esse cenário, o Exército resolveu se antecipar e criou essa ala ali no Comando Militar do Planalto para receber, eventualmente, generais que possam ter a prisão pedida. Obrigado, Jussara Soares, que volta daqui a pouco aqui no Prime Time.